Olá, no ar mais um Gestão em Ação, um programa produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratiga e reproduzido pelas emissoras Três Fronteiras de Nanuki, TV Sistec e Super Canal TV, também disponibilizado nas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo. Em nosso último encontro, falamos sobre a compra através do meio digital, especificamente a partir da utilização do WhatsApp. Agora imagina que você conseguiu comprar. Que alegria, né? Agora é só esperar o entregador chegar. Que nada, tem hora que dá vontade de desistir. Aí você liga e dizem, está indo, acabou de sair. Depois de muita luta, o motoqueiro chega. Alguns se dão o trabalho de tocar a campainha, enquanto outros ficam buzinando na sua porta. Eu imagino que você pode pensar assim, mas são muitas entregas. Os motoqueiros não dão conta. Eu acredito e entendo. Eu só não entendo é o fornecedor não se preparar então para tantas entregas. É que na outra ponta tem um cliente. E enquanto não entendermos a importância de quem paga a conta, não teremos o sucesso que almejamos nos negócios. Por um período o cliente até pode se submeter aos nossos caprichos. Mas assim que conseguir algo melhor, ele mudará de fornecedor, não tenha dúvida. Outra questão é a taxa de entrega. Alguns já colocam na conta, assim você só tem o trabalho de passar o cartão. Outros não. Exigem que você pague separadamente ao entregador. Aí vem outra história. Passar o cartão duas vezes? E quando o entregador não aceita cartão, você precisa pagar em dinheiro e não tem em casa. Já vi casos em que o cliente pediu a mercadoria por esse sistema, justamente para não ter que sair de casa. E ao recebê-la, teve que ir ao caixa eletrônico e sacar para poder pagar o entregador. Bem, aqui mais uma vez, vale o lembrete. Como bem disse Felipe Kotler, a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Não podemos esquecer jamais de que o cliente satisfeito volta e indica produtos e os serviços a outros clientes. Obrigado. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto